Aí galera, estamos aqui em Santa Bárbara do Oeste Meu filho pegou um carrinho aqui no leilão, o Yuri Estamos aqui, ó, pegando esse Ford Ka Teirinho, valorzinho razoável Carrinho impecável Recuperado de financiamento Carrinho show de bola Só não vou mostrar a placa Aí, quem quiser postar pra cá é só vir Aí eu vou pedir pra todos vocês se inscreverem no meu canal LHOC no Youtube Eu vou postar também nas outras redes sociais Compartilhem com os amigos Divulguem, deem um like E não se esqueçam de tocar no sininho aí Agradeço a todos, um abraço Estamos aqui no pátio Santa Bárbara do Oeste 160km de São Paulo De Itaquera 160km Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Parte de motor Tá rondando Perfeitas condições Beleza? Valeu galera